Só quero saber o seguinte, mano, se esses caras aqui, ó, tem coragem de encarar o som do Uno, tá ligado? Ô, louco! E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, porém, eu tô um pouco preocupado aqui, mano. Por quê? Eu me enfiei num lugar aqui hoje, mano, que o Uno tá passando mal aqui, tá ligado? Cês tão vendo que tá tudo os carros aqui, ó, tá a saveira aqui, ó, do Matheus, tá o meu Uno, a saveira do Danilo e a saveira do Dentinho. O Matheus ficou sei lá quantos meses sem saveira e ela voltou, voltou bonita, né? Voltou azul? Voltou bonita, hein, mano? Ó a saveira do Matheus, rapaziada. Socada e detalhe, né? Sonzinho aqui atrás. Sonzinho nada, sonzinho nada, ó. Ó isso aqui, isso aqui é sonzinho? Tem um detalhe, tô com uma corneta só. Uma corneta só? Porque essa aqui não foi ligada. Mas tem dois cornetas. Desse jeito que cês tão fazendo eu perder o medo. Porque eu falei aqui no começo do vídeo que eu tava meio cabreiro. Por quê? O carro dos caras, rapaziada, tá tudo assombrado de som. A saveirosa dos caras é cheia de som. E eu brotei aqui no lugar que eles ligam o som da saveira com o Uno, tá ligado? Aí já ficou todo mundo assim, esse Uno aí, tipo, esse som aí, tá ligado? De qual que é? É, mano, é, mano. E aí eu parei aqui pra nós ver, né, o som de cada um. Fala aí, Danilo. O que que cê tem a dizer? Mas o seu tá assombrando, ó, hein, aqui. É, tá meio esquisito mesmo, ó, aqui, rapaziada. Já pensou em colocar esse seu na caçamba deitado assim? Então, ó, vamos começar mostrando aí pelo seu. Gente, ó, o que que tem aí? Isso aqui é tudo som? Não, isso aqui é suspensão. Isso aqui é suspensão ar? Eu tenho só dois alto-falante de 15, de 1100, e quatro cornetas 250X e um tweeterzinho ali. Pouquinha coisa. Caramba, é, aqui assombrou mesmo. Foi o sisteminha aqui da suspensão ar, mano? Dá mais medo que o som. Olha que negócio bonito, rapaziada. Pô, ficou bonito pra caramba, hein, mano? Vamos fazer um no Uno. Vamos, eu comecei a fazer isso aí, mas olha o espaço que isso aqui ocupa, só se eu colocar aqui em cima. E o C, Dentinho? O que que tá aí? O que que tá aí? O meu projeto é mais simples, né? Quatro cornetas 250X. Não, Dentinho, ele... Ele sempre chora. Sempre, coitadinho. Não, sempre o bozinho, coitadinho dele. O meu tá triste, gente, se vocês quiserem mandar aí eu... Tadinho, bota lá. Mentira, não é assim também, não. Quatro 250X, dois tweeter Inor e dois Agressiv Power de 1350 pra tocar. Mano, ó, a rapaziada aqui, gente, tá equipada. Cês tão vendo que a rapaziada aqui tá equipada, mano. O carro do Danilo ali tá parecendo a Assavera da NASA, não é nem mais Madalena, filho. Ô, eu tô de cara, mano. Olha isso aqui, velho. Isso é louco, filho. E só serve pra volume, só passa ar. Dá uma arguidinha pra não ver, dá uma arguidinha. Vamos ver, vamos ver. Ela tem um sensorzinho. Tá com o tamanho do controle, mano? Vamos ver. Olha aí, que legal. E baixa uma roda de cada vez, tá ligado? Vai lá, manda lá, manda dessa agora pra não ver. Passa essa aqui, ó. Agora eu vou baixar tudo de uma vez, ó. Baixou inteira, né? Ó. Vai lá que ergue. Ô, fala aí. No maneiro ia ficar louco, né? Ia ficar da hora, Aninho. Agora eu só quero saber o seguinte, mano. Se esses caras aqui, ó, tem coragem de encarar o som do ano, tá ligado? Danilo, Dentinho, Matheus. Vambora, filho. Vamos testar. Cara mesmo? Vamos brincar, vamos brincar. Eu brinco. Não sei se eu vou levar, mas eu brinco. A ideia é essa. Até agora eu não fiz nenhum. Vou mostrar uma ajudinha. Só? Tá, mas então... Olha o outro dentinho da vida. Já começou a chorar. Uma corneta, mano. Uma corneta só? Coloca o dentinho, Matheus. Vai ter um grato. Não, então, né, fala o seguinte. Tô aqui um pedaço aqui de soja, aqui, ó. Aqui. Enfia ali dentro, ali, ó. Pra tampar aqui, ó. Tirou, Cê. Não, tem que tampar uma, caramba. Beleza. Ô, louco, mano. Quem que vai ser o primeiro aqui que vai ligar? Quem que vai ser o primeiro a ligar? Vamos brincar, vamos brincar. Quer que eu ligo já o Duna? Eu ligo. Tá ligado? Eu ligo. Quer que eu ligo, eu ligo. Eu ligo. Fora o coro. Fora o coro. Hã? Vai, vai. O ano primeiro. Ó, essa música eu quero convidar vocês a testar no carro de vocês também, porque é uma música legal. Vamos ver, vamos ver. Vibração, inovando sempre. Vibração. Rapaz, rapaz, ele tá coçando. Dói aqui, pô. Vocês têm certeza, mas eles aceitam. Dói o rosto, moço. Mano, eles estavam pensando aqui de se aceitar o desafio, tá ligado? Eu convidei eles a mostrar o carro e tocar o som. Vocês têm certeza? Só que eu vou fazer uma coisa aqui, Mike. Desafio, cê sabe. É valendo dinheiro. Vamos fazer o seguinte. Valendo dinheiro? Valendo documento. Para, para. Aí, já pensou com a saverinha daquela ali? Ó, vamos fazer o seguinte. Nesse vídeo aqui, o que cê acha? De cada um ligar um som de uma vez e deixar os inscritos comentar quem ganhou. Quem sabe se o like rolar legal. E outra coisa. Mas faz aí. Pode ser. Eu falo mais uma coisa ainda. Se der certo, sei o que mais vocês comentarem. Volta aqui contra o som do mic. Tipo, se as vezes falassem o 1 e o 2 vem, o 3 e o 4, pá. E depois junta. Coloca música diferente. É. Pode ser. Pode ser. Agora um de cada vez. Eu deixo essa aqui? Você que manda. Você que manda. E agora, rapaziada, aqui também, mano, não tapa a brincadeira, viu? Sonzeira da saverinha aqui tá bruta. Não vai nem querer entrar no meio. Já? Não, eu vou. Matheus já tá regando desde o começo. Porque ele falou que só tá com a corneta. Eu vou mesmo assim. Não dá nada não. Vamos que vamos. Dá lá a chupa pra se molhar. Olha. Vamos. Vai manhã a grana, Matheus. Eu quero ver que soltar o som aqui, tá ligado? Matheus tá meio triste, mas diz pra catifar. Vamos assim. Vamos matar. Ô, louco. E esse grave vai tremer minha savera. Vamos ver, vamos ver. Vou dar trabalho até de manhã Fume que esconde e olha maluqueiro Aonde para as donas Vem só café e o uísque nessa chola Ultramax, rolando Ultramax, rolando Ultramax, a infalazão E aí? O duelhinho aqui saiu gostoso, hein? Foi legal, né? Então, mas eu nem erguei muito aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu achei que eu tava abalando. Nossa, erguei um pouquinho. Meu Deus do céu. Calma aí, vamos esperar o dentinho ligar a dele ali? Vamos esperar. Vamos colocar junto, né? Vamos colocar junto. Vai do Matheus que eu vou arrumar a música. O Matheus treitado. O Matheus tá na bad aqui, ó. Tá com uma corneta só. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Sorta pra não escutar. Não, não, não. Ele falou mesmo, por causa da corneta. Não tá dando agudo o som dele. Não tá, só tá batendo. Só tá dando a batida. Tá dando mais batida. Então, acho que o Matheus foi eliminado. Foi eliminado. Mas eu sei que você vai bater um monte de som. Quero ver os comentários, hein? O Danilo, por enquanto, tá mais ou menos. Tá. O Danilo, acho que dá pra ele aceitar o desafio valendo dinheiro. O meu, eu tô até com medo de cortar o som. Dá pra aceitar, hein, Danilo? Valendo um cenzinho. Uh! O T-backzinho. Um meca tava... Vai, agora é sua vez, Dentinho? Vai, gente. Pause, então, pra nós tentar no meu. A inveja é morrer, Dudinho. Um, dois. Vai, ele derrubou. Ih, já. Ih, não sortou. Ih! Som! Testando. Já foi? No bingo, rapaziada. Os caras ficam lá, som! Testando. E aí, nada ali. O controle dele falhou ali. Poxa. Poxa. Ô, Dentinho. Ô, Danilo trocou a pasta. Ô, Dentinho, é inferno, hein? Danilo trocou a pasta. Perdido. Ficou até em choque do Zegulão Sul. Vai escolher a música, hein? Agora. Agora. Hoje esse grave vai terminar e eu salveiro. Carou tudo, mano. Queimou o grave. Cortou a bateria. Ih, lá. Calma, meu amigo, calma. Você até fez assim. Ô! Opa! Opa! Não, não, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, amor. Mas vivo cheio de guerra. Mas aprendeu viver nesses campos de terra. Tem bateria. Tá faltando bateria. O meu, Felipe, tem bateria. Dá pra ir valendo o outbackzinho? Ah, o outbackzinho dá, mano. Uh, uh. Tá, porra. Desafio seis. Pô, mas é nó e quatro, né? Desafio seis. Desafio as três. Ah! Então eu vou fazer o seguinte. Eu desafio as saveiro, então. Comenta aqui. Eu vou fazer o seguinte. Desafio as três. Viu? As três. Ligar sintonizado, então. Certo? Ah, claro. É, tem que ser sintonizado. Aqui é Tim Saveiro, Felipe. Sabero contra o outro. Só vê, hein? Comentário e like. Like. Ó, rapaziada. Eles aceitam o desafio, tá ligado? Eu falei, mano. Eu chamei um por um aqui, valendo, sei lá. Mas não sei, né, mano? Que nem o Matheus tá com a corneta queimada. O meu tá faltando bateria. Acabou de, sei lá, parou de bater do nada. E o meu também acabou. Não, e o C dá pra nós tirar uma. Ai, meu Deus. Mas o Danilo tá regando, rapaziada. Não! Vamos que vamos, lutar tudo. É. Desafio as três. Baixa na boneca. As três, desafiado. Dá pra nós fazer aquele esqueminha, rapaziada? Que tipo assim, que daí os três carros tocam a mesma música ao mesmo tempo, né? Tocam ao mesmo tempo. E aí, mano, dá pra nós fazer, tá ligado? Que daí coloca as três saveiro com uma música e o Uno com outra, mano. Só que eu não sei se aí o Uno vai aguentar, tá ligado? O bicho é brabo. Mas também ele não é o super-homem também, né? Não, é o super carro. Bom, deixa nos comentários aí o que vocês acham, a opinião de vocês. É muito importante. Vou tá de olho, vou tá lendo tudo, mano. Porque tá desafiado as três saveiras aqui, ó. Tá desafiado. E bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 E aí